Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que sim, porque eu, com a graça de Deus, estou bem. Aqui no Paraná tá um pouco friozinho, mas bem recomendável pra dormir um pouquinho mais tarde. Então, eu estou aqui hoje pra mostrar uma novidade pra vocês. Não é esse, não é esse, não é esse, e também não é esse aqui, ó. Bom dia, eu estendi tudo aqui na minha cama, porque pra mim é lindo, maravilhoso, muito gostoso estar aqui com vocês. E eu estive falando que eu estava preparando mais uma novidade. Gente, família, eu estou super linda, super animada, super feliz. Por quê? Por quê? Porque, com a graça de Deus, eu estou conseguindo fazer isso. Claro, aqui e aqui, tudo com a ajuda da vovó Lili. E hoje eu trouxe uma novidade. Por que da vovó Lili? Primeiramente, a vovó Lili é minha irmã. E outra que eu só tenho a agradecer a ela, ela sempre me ajudou, sempre anda me ajudando. Ela sempre fala, se ela ficar rica, eu também fico. Então, vamos nessa. Mas nem por isso eu estou quieta, né, gente? Vamos à luta aí, fazendo unha, fazendo uma coisinha aqui, um biquinho ali, vamos que vamos. Mas estou esperando a vovó Lili ficar rica, hein, gente? Ela é super linda, super delicada. Tem uma explicação na videoaula, gente, que quem não viu, quem não sabe fazer crochê, eu super indico. Primeiramente, não indico por ser minha irmã. Eu indico simplesmente por ela ser top, top das galáxias, como eu digo, as coisas boas. A vovó Lili, ela... A Ione Coutinho, né, que deu a ideia dela fazer videoaula. Por quê? A vovó Lili sempre teve uma cabeça muito boa pra fazer crochê. E assim, ela tem um dom de explicar, ela tem um dom de interagir com as pessoas. Quem não viu a live dela ainda vai lá. Às vezes eu falo que ela é meio louca. Mais louca pra fazer live, quando ganha um chat, quando ganha um valeu, gente. Ela fica show. Mas, assim, a vovó Lili, ela tem um dom de explicação. Ela faz o ponto, ela mostra, ela explica pra você. E outra, que o crochê dela, ela sempre tá pegando aqui, né, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Então, isso aqui é o básico pra uma pessoa fazer crochê. Eu fui longe, eu catei esse daqui da Isabela crochê, porque eu sou terrível também. Eu estou me preparando, quem sabe, se Deus vai me permitir eu fazer videoaula. Não sei, mas a vovó Lili, olha, eu tiro o chapéu pra ela, viu? De todas que eu conheço, a Isabela crochê também, maravilhosa. Ela teve uma explicação esplêndida. Tanto é que, com 56 anos, eu nunca fiz o fio conduzido. E o fio conduzido, pra mim, era uma coisa que eu jamais conseguiria fazer. Mas, quando a pessoa tem uma explicação, tem uma leveza, tem um dom de explicar, a gente pega. Gente, se você não faz crochê, você precisa pegar um barbante, uma linha, uma agulha, e ir no celular, deixa do lado e ver o que a vovó Lili, a maneira que ela explica. E aqui, nesse tapete, é tudo muito facinho. Se você nunca fez crochê, você vai acabar fazendo esse daqui. Claro que aqui tem um pulo do gato, né, ó. Esse bico aqui tem um pulo do gato, porque o tapete, ele não fica reto, viu, gente, ó. Mas, esse pulo do gato aqui, só indo lá na videoaula da vovó Lili, pra você saber que pulo do gato é esse. Mas, vamos lá. Eu não vim falar pra vocês aqui do tapete, que eu já mostrei, né. Então, vamos lá. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês hoje, que eu estou passada, gente. Olha aqui o que foi que eu inventei, gente. Quem sabe o que é isso aqui, ó. Ai, gente, eu tô tão feliz, eu estou tão maravilhada com isso aqui. Isso aqui nada mais é um puxa-saco. Não tô puxando o saco, não, tá, gente? É um puxa-saco de verdade, que a vovó Lili deu uma videoaula. E eu precisava muito, gente, de um puxa-saco. Porque aqui em casa, era dentro de uma sacolinha, o puxa-saco. E eu pensei, ai, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu consigo? E eu consegui, gente. Tá aqui a prova pra vocês, ó. Aí, eu pensei assim, né. Poxa vida, mas se eu conseguir um fio conduzido 3D... Gente, mas vamos falar sério, como eu sou abusada, né. Eu não quis fazer um fio conduzido só. Eu já pulei pro 3D, porque comigo é assim, né. É 8,80. Olha aqui, gente, ó. Que lindo, que lindo, gente. Ficou esse puxa-saco, gente. Gente, que maravilha. Eu fiz dessas duas cores. Uma que vai super combinar, super... Fiquei feliz com essas cores que a vovó Lili que me deu, viu, gente. E assim, eu fiz essa borboletinha com o biquinho dela aqui, ó, preto. Gente, não ficou show de bola? Olha só a novidade que eu trouxe hoje pra vocês. Olha só. Super gostei muito, muito. A vovó Lili super top. Explicou, gente. Bem explicadinho. Faltou uma pedrinha pra pôr aqui. Eu tenho que ir lá na casa da vovó Lili, porque eu tinha muitas pedrinhas. Mas eu mandei tudo pra ela. Aquela que fazia esse negócio de pet work. E essas duas pedrinhas aqui, a minha netinha tinha, ó. E me deu. Mas eu vou colocar ali nas outras duas pontinhas também. Meus amores, não ficou show de bola? Que quem acha que eu mereço um parabéns daí? Ah, e lembrando, já deu a dica aí como dar um valeu, tá, gente? Se você gosta muito do trabalho, eu tenho aqui também o meu pix. Essas linhas aqui, gente, que vocês viram eu trabalhando, foi tudo a vovó Lili que me deu. Então, assim, eu deixei lá meu pix na entrada lá do meu canal. Quem puder me ajudar um pouquinho aí pra comprar mais barbante. Gente, porque agora acabou. Agora acabou. Tenho que dar uma pausa agora, porque infelizmente eu queria fazer mais coisa. E isso aqui, gente, vai ser uma surpresa, inclusive, pra vovó Lili. Olha aqui, gente, que gostoso. Puxa saco agora. Ai, vou até maçar todas as sacolinhas pra pôr dentro. Gente, não ficou show de bola? Eu amei, gente, eu amei. Quem não viu ainda a aula da vovó Lili, a videoaula, vai lá. Vai lá que vocês vão ficar encantados, passado com a explicação, com a delicadeza. Ah, ela nasceu pra fazer isso, gente. Ela nasceu pra brilhar. E ela tá falando pra mim também fazer videoaula, mas eu não sei. É tudo na sua hora, né? Quando Deus me permitir e quiser que eu faça o videoaula, eu vou fazer pra vocês. E é isso aí, meus amores. Tá a novidade da semana que eu prometi, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Beijo no coração de todos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.